Oi Voltei Oi gente, tudo bom? Quanto tempo é? Eu sei que eu estou sumida Já faz mais de um ano que eu não posto conteúdos aqui no canal Mas eu tentei me manter ativa no Instagram Então quem me acompanha no Instagram sabe que eu me esforcei aí Pra continuar promovendo conteúdos pra você Então quem não me segue ainda, segue lá Eu mudei meu Instagram, agora é bymercemelo Pra acompanhar meus conteúdos por lá também, beleza? Além do Instagram, que eu também promovo conteúdos Eu tenho um outro canal aqui no YouTube Um vlog na verdade, né? Então pra vocês que querem saber aí um pouco mais da minha vida pessoal Dos bastidores aqui das gravações Vou deixar o link aqui embaixo na descrição Só clicar lá e se inscrever também Bom gente, esse é um vídeo de boas-vindas novamente Pra mim, pra vocês, pro canal A gente tá voltando com um cenário novo Com outra proposta Enfim, muita coisa mudou Muita coisa aconteceu, né? Ao longo desses quase dois anos que eu não apareço aqui Estou com um cenário novo porque eu mudei de estúdio Agora eu estou no mesmo bairro, né? Ainda continuo na Dona Norte Porém eu vim para um estúdio maior Foi uma conquista aí que eu tive no ano de 2021 E obviamente não vou deixar de mostrar pra vocês Um tour, né? Pelo estúdio pra vocês conhecerem as instalações A estrutura Estou também com uma mega novidade Que é meus conteúdos online Eu estou abrindo turmas online A cada dois meses eu lanço um curso novo Um curso diferente Eu acabei de finalizar agora um curso de poli coreográfico E estou lançando agora o próximo Que será de chair dance Então se vocês quiserem saber mais É só me acompanhar no Insta Que eu estou sempre lá lançando novas datas Novos cursos Curso de formações para instrutores Eu estou sempre compartilhando com vocês por lá Tá bom? Bom, não só mudei de estúdio Como também mudei de nome Minha escola não chama mais de estúdio poli fitness Ela agora chama reina dance studio Porque eu não vendia apenas poli dance na minha escola Eu vendia outras modalidades, né? Não somente poli Então o estúdio poli fitness Como era um nome muito específico Eu preferi mudar para um nome mais abrangente, né? Então é um nome aí bem empoderado Que dá pra entender que se trata de um estúdio de dança Mas também voltado ao empoderamento feminino Eu vou contar mais sobre isso Sobre a minha ideia em outros vídeos aqui pra vocês Tá bom? Assim como o meu estúdio se tornou mais abrangente O canal aqui também não vai se tratar apenas de poli dance Tá, gente? Eu vou trazer mais conteúdos aqui pra vocês Fitness, de flexibilidade, de dicas Vou continuar, claro, com tutoriais de poli Tudo, absolutamente tudo que tiver ao meu alcance E for também do meu conhecimento Pra trazer aqui pra vocês Pra que se movimentem aí em casa Não fiquem parados E recebam conteúdo de qualidade e gratuito E sobre o meu maior objetivo pra 2022 É ter uma plataforma paga de conteúdos Então se você quiser ter acesso a conteúdos um pouco mais complexos Um pouco mais a fundo Você encontrará os meus conteúdos pagos Bom, vamos parar de enrolar E vamos mostrar logo, né? Como que é o estúdio E também como está esse cenário lindo Que a partir de hoje eu vou começar a gravar conteúdos pra vocês Então vejam agora como ficou esse espaço maravilhoso Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri aqui no vídeo pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Compartilha esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo já pra se preparar pra 2022 tá aqui me acompanhando no canal não deixe de se inscrever aqui também no canal e ativar as notificações pra você receber os meus vídeos novos. E é isso aí fico por aqui, até o próximo vídeo com conteúdos novos, hein? Beijo, tchau Nossa, eu tô suando aqui você nem imagina o quanto que eu tô transpirando aqui